Oi, gente! Tô aqui com o Void. Eu. Só pra pegar umas perguntinhas polêmicas, a gente já começa aqui no vídeo. E depois também vai ter mais videozinhos de vlog com o Davizinho, gente. Já tá quase na cena e minha barriga tá enorme. Tá parecendo no vídeo. Ele falou, ó, gente, seguinte, olhem pra mim, eu sou uma estrela. Sim, gente. Então vamos começar com a primeira pergunta. Tô com medo, hein? Ah, é. Eu fiz as perguntas e ele não sabe. E tudo. Eu não sei das perguntas, gente. Mas as perguntas, tipo, a resposta vai ser só eu, ele. Ou os dois. Ou os dois. Interessante. Qualquer coisa a gente joga os dois. Pra fugir de trevas. Exatamente. É por isso que os dois ficam ali pra sair um pouco da Exposite. Quem se apaixonou primeiro? Tá. Pássimo. Pássimo. Mentira, eu não sei o que escrever aqui. E vai. Os dois. Eu. Eu acho que eu me apaixonei primeiro, gente. Porque, assim, quando eu vim morar com ela, a gente não tinha intenção nenhuma de ficar, nem nada. A gente era só amigo. Só que aí, eu tava morando com ela, eu comecei a ver ela, tipo assim... Nossa... Não, calma. A história não é essa não, vida. Aí eu falei, hum, acho que eu vou chegar nela. Aí eu cheguei nela, fui de paguezinha. Aí ela olhou pra mim e falou assim, por que você não me beija logo? Eu falei, cara, tá bom, vou te beijar. Mas ela não foi fácil, gente. Ele olhou pra mim? Vou contar pra vocês. Ô, menina, é difícil de chegar. Vamos pra próxima pergunta, gente? Essa daqui já começou bem difícil de responder. Quem é o meu cimento? Ah, vai. Não. É se... Ah, vai. Vamos falar do início. Do início? É. Por que não agora? Porque agora os hormônios da gravidez estão falando mais alto. Tá. Tá bom, vai. Já escreveu? Já. Você tá jogando bio pra mim? Vai. Ele. Eu. Gente, é porque é assim. A gente cuide do que a gente gosta, amigo. Por impão, amigo. O vivo cuida mesmo, mano. Tá, mas nas últimas semanas eu posso ter ficado um pouco mais ciumenta com ele do que ele comigo. E ela põe desculpa no... Quer dizer, e ela fala que é por causa da vizinha. Filho, não coloca desculpa em você. Não usa ele. Tá bom. Porque eu não faço isso. Tá bom. Fala com o papai. A mamãe não faz isso. Viu? Foi ele que disse. A próxima pergunta, eu peguei uma também pra não ficar tão polêmico, né? E tudo. Ah. É quem cozinha é melhor. Ah. Essa é fácil também, gente. Eu acho que essa... Até a internet sabe. Porque eu faço o vídeo direto fazendo essas coisinhas, vai. Não sabe que sou eu. Ai, certamente é você, meu amorzinho. O que você perguntou? Pelo bem... Pelo bem de todos da casa. Não deixa a Kathleen na cozinha. Não, é verdade, gente. Gente, ela colocou fogo na cozinha. Dois palitos. Piscou, bum, explodiu. Não, não precisa nem de dois palitos. Cinco segundos. Não, precisa de um palito só, que é o fósforo, né? Só um palito. Desculpa, o fósforo lascou. Mas eu coloquei você, tá? É, mas colocou fogo em mim? Não. Você acha que eu, tipo, queimaria a cozinha? Com toda certeza. Quem é que vai cozinhar pro Davi? Eu. Concordo. Quem quis namorar? Fácil, gente. Essa é fácil. Até... Pronto? Sim. Os dois. Ela. Eu? Você que quis. Como assim? É, porque eu queria casar. Gente, quando eu pedi ela em namoro, no Chá Revelação, eu ia pedir ela em casamento, direto. Só que eu fiquei com medo de parecer, tipo assim, o emocionado, o afobadão, sabe? Aí eu pedi ela em namoro. Ah, eu não ia achar você emocionada. Eu pedi em casamento com uma semana. Só que aí foi o namoro, gente, mano, que lindo, coisa mais bonita. E ele podia ter pedido no casamento, que eu aceitaria. Interessante essa proposta. Tá. Quem dirige melhor? Ah, não. Aí nós vamos puxar a treta no bagulho, tio. Pra quem não sabe, eu gosto muito de dirigir. E eu tenho mais tempo de carteira do que ele. Então, lógico que é óbvio essa resposta. Sou eu. Eu. Não. Obviamente sou eu. Você botou eu mesmo. Eu sou muito piloto de fuga. Não. Eu sou piloto de fuga. Ela é muito de direção defensiva e tal. Eu sou um lance mais veloz e furioso, sabe? Não. É porque eu tô grávida. É diferente. Então eu tô dirigindo mais na defensiva. Ah, então vamos lá. Você puxou o começo, eu puxo a atualidade. Quem dirige melhor na atualidade? Não, eu. A questão é ser você, porque eu também não corro. Gente, é porque eu abandonei a vida de velozes e furiosos, sabe? Tipo assim, eu sou pai de família agora. Então, tipo assim, velho, eu não posso riscar nem a minha vida, nem a vida dos meus amorzinhos. Então, é, tá bom, vai. Mas isso que eu tive que falar com ele. Tipo assim, ele dirigia assim só quando tava comigo e quando tava sozinho. Era veloz e furiosos, quando ele tava lá com o Leozinho. Uns drifts, uns umas cabalhotas. Eu até empinava com o carro. Só que aí eu expliquei pra ele que se aconteceu alguma coisa com ele, quem é que vai cuidar da gente? Gente, então, ela falou assim, e se você bater o carro, eu vou ficar sozinha? Ela falou, o quê? Sozinha, disponível na pista? Não vai não. Oxi. Aí eu falei, não dirijo mais. Achei nossa. Eu sou um pouco obsessiva. Quem tem mais chances de esquecer alguma data importante? Você tem uma dúvida, meu bem. Pelo amor de Deus. Eu não preciso nem de dois segundos pra escrever isso. Como você não? Essa é fácil, gente. Quem? Ele. Com toda a certeza. Gente, pra quem não sabe, eu tenho um mundo de cada cor. Isso se chama heterocromia. É uma doença que também causa perda de memória. Então a minha memória é um lixo. A minha memória não presta pra nada. Se você me pedir três coisas, eu vou voltar com as duas primeiras. A última você pode ter certeza que eu vou esquecer. E isso é toda vez. É por isso que eu tenho uma homenagem pra ele aqui, sabe? Em tatuagem, que eu adoro. Isso. Com certeza. Quem é mais sociável, gente? Essa eu duvido de alguém acertar. Eu acho que todo mundo falaria um, mas a verdade é outro. Sim. Tipo, qual de nós dois é mais sociável? Tá. O que vocês acham? Antes da gente mostrar e tudo. Comenta aqui nesse vídeo, gente, antes da gente mostrar, quem é o mais sociável? Pra ver se vocês também iam acertar. Pronto? Sim. Ele. Eu. Tá. Eu fiquei com medo de errar. Porque acontece. Eu sou muito sociável. Eu converso com todo mundo. Eu faço amizade com todo mundo. A questão é que minha energia social acaba muito rápido. É. Só que, mesmo assim, entre nós dois, o mais sociável é ele. O que se torna mais fácil sou eu ainda. É, porque assim, chega um momento que a minha carola tá, tipo, sabe? Eu não sei disfarçar. Só que ele já é mais conversado e tudo. Um molígio, viu? Ele tem um jogo de cintura muito bom. Que eu não tenho. Eu gosto do meu quadril. Oh, meu Deus. Quem tem mais paciência? Tá. No geral. Fácil também, vai. É. Eu achei fácil. Por quê? É, assim, fácil? Já tem a resposta? Foi? Vai. Ele. Eu. O meu pavio é mais longo. Vai, meus irmãos. É. Eu acho que eu tô me entregando. Eu sou mais tolerante. Digamos assim. Tem coisas que você não tolera. Mas eu ainda consigo dar aquela amenizada. Porque a gente... A nossa personagens é até parecida, gente. A gente gosta das mesmas coisas. Se irrita com as mesmas coisas. Mas a questão é que eu sou mais relevante ainda. Eu consegui, tipo, relevar mais as coisas. Você é mais... Você estressa um pouquinho mais fácil pelas coisas que acontecem. Meu pavio é tão curto que é melhor eu sair do lugar do que continuar. Porque eu sou meio direta. Aí algumas pessoas acham que é grosseria, mas não é. Eu ainda consigo respirar fundo e fazer um contorno ali. Contornar um pouquinho a situação. O mozinho já é mais... Tipo, é melhor eu sair. Mas... Não tem uma ciência pra gente... Eu sou mais patinho de louco, você é mais carinha pra fora. Não, gente. Mas olha a minha carinha fofa. Eu consigo... É só ficar calada. Quem é mais romântico? Por que você me olhou assim? Sim. Vai. Ele. Eu botei eu. Em minha defesa... É porque assim, gente. Eu gosto muito, muito, muito de mimar. Dar carinho e etc. Então, normalmente, não tem espaço pra ela ser romântica. Porque o tempo todo eu tô ganhando mais surpresa, o tempo todo eu tô ganhando dar miminho, o tempo todo eu tô ganhando agarrar. Então não sobra tempo pra ela ser a romântica do rolê. Porque eu tomo todo o tempo do bagulho. Só que você é carinhosa. Se não, você é muito carinhosa. Isso é verdade. Mas com ele. Mas com ninguém. Eu estranhei isso no começo. Porque ela era muito carinhosa comigo e as pessoas ficavam olhando pra ela com uma cara tipo... Como assim a gente tá sendo carinhosa? Mas é porque, gente, eu não sabia que ela não era tão carinhosa assim com as outras pessoas. Que ela era mais séria, etc. Porque comigo ela sempre foi extremamente carinhosa. É, eu tenho carinha de carinhosa, fofinha. Só que geralmente eu não sou. E com ele eu tô sendo muito. Então isso também é surpresa até pra mim. Sim. Sim. E pro da vizinha. E pro da vizinha. Nossa, gente. Que cabelo é esse, minha misericórdia? Essa é minha irmã. Olha aqui o seu. Você fica meia hora no banheiro. Próxima pergunta é aproveitar que a minha irmã tá aqui e ela vai ficar zoando a gente. Com certeza, vai. Quem falou eu te chamo primeiro. Ah, lascou. Você esperou ela chegar pra você fazer essa pergunta, Zé? Você esperou ela chegar no Brasil? Eu quero ver! Que caroça? Ele. Que gado. Que gado manso! Ela é mesmo, não tava mais aguentando. Foi, tipo assim, a gente começou a ficar... Uma semana depois a gente tava namorando. Que caro! Que pecado! Não, não pode. Não, a gente começou a ficar uma semana a gente tava namorando. Só que no terceiro dia que a gente tava ficando eu lancei o Eu Te Amo. E é poucas, tá ligado? Sim. E foi essa fita mesmo. Só que em minha defesa eu falei Eu Te Amo. E ela falou Eu Te Amo de volta no mesmo minuto. Não, a pergunta não foi essa. Não me escolhe. Ah, escolhei mesmo. Você que começou. Não sei. Go Power. Go Power. Go Power. Quem vai trocar mais a fralda do Davi? Ah, vai. Do... Esse a gente chegou a conversar. Então é só por isso que eu vou colocar essa resposta. Tá? Sim. Ele. Ou eu. É porque, gente, pra quem não sabe, eu trabalhei um ano em creche. Então, tipo assim, pra mim é fácil trocar. Porque é rapidão. E aí eu vou tirar essas unhas. E eu vou tirar as unhas. Já começou a arrancar tudo. Eu já tô arrancando, gente, as vezes eu vou tirar. E assim, é ele. E na minha família também são três meninas. Eu não sei como é menino também. Eu vou aprender. Mas é muito mais fácil. Próxima pergunta. É porque é pra fora, né? Quem é mais provável de brigar com outra pessoa? Como assim? Brigar fora do relacionamento? Brigar com outra pessoa? É, com outra. Mas brigar de discutir ou brigar de sofrer? Não, de discutir. Tá. Ah, os dois. Os dois. O possível escolher. Não, é... Não, os dois. Não. Não é os dois. Você acha que eu sou mais estressada assim? Não, os dois. Pronto? Sim, vai. Ele. Eu. Eu acho... Não, a Kétri. Eu acho que eu sou mais... A Kétri é muito chata. Não, a Kétri. Mas é brigar. É, mas eu acho que é assim. Brigaria. Eu acho que é assim. Ela discute mais com o que ela tem mais intimidade. Ela não gostou de uma blusa que a mulher fez, cara? Nossa senhora. Ficou despapado, mulher. Nossa. A Kétri. A Kétri. Tenho mais propriedade pra falar. Minha irmã grávida. Gente, é que o que acontece? Por que eu coloquei ele? Eu acho que tá. Seria eu pra brigar com alguém. Só que o fato de eu ficar estressada... Ela. Sério que você vai apanhar a minha irmã. Então é isso, né? Minha irmã chegou, falou que era eu que não conhece mais. E aí você vai colocar eu. Eu só falei ele porque ele compraria a minha briga, entende? Aí ele assumiria. Ah, tá. Não, aí faz só de sentido. Vai ser com o maçadinho. Vai ser. A última pergunta, só pra fechar mesmo. Gente, virou convenção. Ó, quem chegou, vem dar oito. Aí vem o cunhado também. Tchau. Quem pediria o outro em casamento? Já respondi? Respondei, não? Eu tô pensando. Tá pensando? Gente, você tá pensando. Gente, que difícil essa resposta. Por que você tá pensando? Você não sabe a resposta? Não. Você tá pensando? Não sei. Você olhou. Não vai trocar. Tá, vai. Eu. O que? O que é que é a casa que eu... Ai!